Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, novamente, com muito amor e carinho, nesta quinta-feira, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Bem, você já deve ter ouvido a expressão de que nós estamos sendo observados. Mas calma, calma! Hoje eu não vou me referir à questão do mundo espiritual necessariamente, ainda que nós tenhamos uma multidão silenciosa que nos acompanha, porque essa foi a fala do apóstolo Paulo e a gente sabe que é assim que funciona. Mas, especificamente, na nossa pílula inspiradora do bem de hoje, eu queria conversar com você sobre você ser observada ou ser observado pelas pessoas que rodeiam você na sua vida. Sua família, seus amigos, colegas de trabalho, pessoas que passam por você no meio da rua, no supermercado, na padaria, sei lá, quando você precisa ir no posto de saúde, no hospital, na farmácia, numa festa, entendeu? Todos nós somos observados. Gente, do mesmo jeito que a gente observa várias pessoas e a gente naturalmente tem a nossa opinião sobre elas, quando você fala assim, nossa, fulano é tão educado, olha aquela pessoa tratando mal, beltrano na rua, nossa, olha só como aquele marido trata aquela esposa, olha como aquela esposa trata aquele marido, olha como aquele filho trata aquela mãe. Do mesmo jeito que a gente tem a nossa opinião, gente, nós também estamos influenciando pessoas ao nosso lado. Embora talvez você não tenha pedido para ser exemplo para ninguém, não importa, você é. Goste ou não, gente, nós somos exemplos ou contra-exemplos, o que é pior. E eu acho que esse é que é o grande problema. Quando a gente não tem consciência de que nós estamos sendo observados, a gente, por falta de maturidade espiritual, não sabe valorizar esse livre-arbítrio de utilizar bem as nossas escolhas, o que acontece? A gente acaba, de certa forma, estimulando o mundo a ser um pouco pior. É sério, imagina, cada vez que você é mal educado, cada vez que você briga com alguém, cada vez que você ofende uma pessoa, cada vez que você maltrata um animal, você joga lixo no chão, sujando a natureza, cada vez que você tem uma opinião intolerante, arrogante, estúpida e quer se colocar acima de todo mundo, cada vez que você desrespeita quem quer que seja. É lógico, gente, que isso, de alguma forma, está dando um péssimo exemplo para quem te rodeia. Imagina seus filhos assistindo isso. Você sabia que um pai de 90% da justificativa de adultos preconceituosos, de serem preconceituosos, é que aprenderam preconceito dentro de casa? Sabia disso? Ou seja, em algum momento na infância viram os pais dando exemplos de preconceito ou tendo falas preconceituosas. Então, a criança que provavelmente já tinha uma tendência, em boa parte dos casos, assimila isso como um reforço. Então, veja só você, esse adulto preconceituoso vai responder perante a lei divina por causa desse tipo de postura que ele tem. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas, claro que o pai, a mãe ou quem quer que tenha dado o exemplo negativo, que marcou bastante, tem a sua cota de responsabilidade da mesma maneira. Então, meus amigos, é sempre importante a gente lembrar que o nosso exemplo faz diferença sim. Às vezes eu vejo pessoas falando, quem sou eu para mudar o mundo? Como assim? Você é uma célula viva desse mundo que faz diferença sim? Ou você acha que Deus ia perder tempo te criando? Pensa. Não, nós fazemos diferença sim, no mundo como um todo, mas principalmente no nosso mundo. Pensa no micro mundo que te rodeia. Repito, amigos, colegas, família, não é? Essas pessoas todas são influenciadas pelo teu sorriso ou pela tua tristeza, pelo teu bom humor, pelo seu mau humor. Não é? Essas pessoas todas são influenciadas por você em diversos níveis. Não tem como a gente ignorar, gente, essa realidade. Então, lembrem-se, muitas vezes a gente acaba, infelizmente, desperdiçando grandes oportunidades de fazer a diferença na vida e, consequentemente, ajudar na construção de um mundo melhor por falta dessa vigilância. Então, que tal hoje você pensar com carinho na oportunidade que você tem de tornar o mundo mais especial porque você existe nele? Que tipo de exemplo positivo você pode dar agora, enquanto você está ouvindo a pílula, assim que você terminar, para quem te rodeia, para as pessoas que vão cruzar o seu dia hoje? Crie esse hábito de ser um instrumento de Deus, de florescer onde Deus te plantou. Crie esse hábito de fazer a diferença onde quer que você se encontre. E, com certeza, você vai experimentar uma alegria tão grande, uma paz tão genuína, que, independente de onde você esteja, pode ter certeza. Não vai fazer diferença. Você vai se sentir muito bem amparado e repleto de alegria e felicidade. Tá bom? Deus te abençoe e te proteja. E, olha, você já está sabendo que a gente vai ter uma semana maravilhosa? Pois é! Nós temos uma semana incrível e especial agora em setembro, gente. Eu criei uma semana chamada Semana da Abundância Máxima. Imagina você construir prosperidade em todas as áreas da sua vida. Imagina você ter essa possibilidade de ser um co-criador consciente da sua existência. Imagina você aprender a como lidar com essa dificuldade toda que o planeta passa hoje, de desemprego, de problemas financeiros, você tendo grandes alternativas. Ou seja, imagina você trabalhando espiritualidade e riqueza ao mesmo tempo, que é algo que pouca gente sabe fazer no mundo. Então, é uma sua grande oportunidade. Se inscreva. É gratuito. É online. Não tem desculpa de você não participar. Começa agora, dia 5 de setembro. E, assim que você se inscrever, você já entra no nosso grupo de WhatsApp. A gente dá os detalhes na página de inscrição para que você possa receber todas as informações que esse evento maravilhoso e transformador vai trazer para você e para sua família. Combinado? Estou te esperando. Se inscreve agora e ajude a gente a divulgar esse evento maravilhoso para outras pessoas. Pense, quem não precisa de prosperidade e abundância? Ainda mais no estado máximo. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau, tchau.